e ele ficou bravo ficou muito bravo ele fala rindo ficou muito bravo só que eu eles então eu sei que está passando no bando mas sim é bom pra caramba cheira pra caralho toda vez que eu chego todo mundo fala de cheiro gostoso eu vou tomar só sabe que isso aqui falei não é perfume de rio só que nem sabe que eu uso porque é muito grande então ele nem percebe e às vezes chegava a minha marmeta para a gente do carandiru se era muito inocente né não é inocente é quem eu por exemplo eu comecei eu sempre trabalhei então estudei muito pouco né hoje é a vida hoje para mim que eu tô aprendendo algumas coisas entendeu porque antigamente era muito difícil você compartilhar o trabalho e o estúdio e o que trazia comida dentro da minha casa era o trabalho então não é como hoje que a gente pensa o que o nosso filho vai ser antigamente a gente é acordava hoje para matar um leão daqui a pouco entendeu então sempre trabalhei então então jogar futebol explodiu entendeu foi uma coisa que eu não imaginava então Deus falou assim essa estrela que é o ponto estrela que vai ter que brilhar né então as coisas foi acontecendo então eu era muito inocente em todas as coisas entendeu agora você chegou no palmeiras e virou titular rápido virei rápido mas acho que ele foi predestinado a isso né mano não virei rápido para você ver eu nunca fui convocado para a seleção brasileira nos juniores e quando eu fui convocado foi para principal tirou onda né não aí por exemplo eu cheguei no palmeiras com 19 anos com 21 anos era titular tinha trote nessa época tinha bastante aí por exemplo olha só quando os caras pegavam eu para caraca entendeu aí eu fui morar com o edilson né a gente morava embaixo daquele bancado no palmeiras a gente fez pô a gente passava fome no palmeiras hoje não hoje você entra lá no centro de treinamento piada naquela época na hora que a gente saia da da marquês são vicente tinha um tinha uma que uma uma comunidade que era do lado da ponte ali que agora é vários prédios né e às vezes a gente passava ali a gente os caras roubava tudo nosso tênis voltava descalço é uma época em São Paulo que todo mundo roubava tênis não entendeu não é como hoje nego rouba celular era tênis era tênis entendeu era tênis a gente saia da 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 marquês são vicente e até na metade da sumaré para comer porque o palmeira não tinha refeitório ali e às vezes chegava a vinha marmita para a gente do carandiru a mesma firma que servia a carandiru trazia as marmita para a gente comer no palmeiras sério então a gente passou muita fome no palmeira naquela época entendeu era outra estrutura era era uma outra estrutura hoje você vê lá é totalmente diferente entendeu por mais que a gente tinha parmalat não era estrutura que tem agora entendeu então agora é praticamente muito diferente e a dificuldade que a gente passou lá foi muito grande então as coisas foi acontecendo e foi acontecendo muito rápido por exemplo e deus falou assim a moral porra vou levar você para morar comigo né aí do chibro falando não vai morar ele vai para morar com você não pô você guardar noitado neguinho tá bem pra caramba não não pô só para ele morar melhor para ele comer melhor tudo e edilson era um neguinho vaidoso né que disse não neguinho se cuidava pra caramba cuidava pra caramba aí nos chamou autorizou eu morar com edilson e eu tinha uma asa embaixo do braço né porra não tinha muita não só hoje sou neguinho cheiroso antigamente a realidade não tinha muito sincero e edilson era muito vaidoso né aí eu comecei a usar os perfumes de edilson né e tem um perfume que era muito grande lá né eu chegava e pá no suvaco tá passava né e aí passou uns uns 15 20 dias começou coçar né aí foi no doutor foi doutor pô tô usando perfume lá acho que deu alguma energia acho que tá coçando tal tal né que perfume que está usando a marca tá lá não sem ler direito né que não sabia ler direito traz para mim o frasco aí eu fui e levei né para ele né o perfume olhou assim perfil começou a dar risada como eu sei que está passando no bado mas foi sim é bom para caramba cheira para caralho toda vez que eu chego todo mundo fala de cheiro gostoso eu vou tomar o saco que é isso aqui falei não é perfume de edilson só que ele nem sabe que eu uso porque é muito grande então ele nem percebe ele nem percebe como você é bom ar por nossa mano é boa é desses níveis não porque o bagulho se faziam as vezes eu chegava no lugar estava não cheio de banheiro aqui para você que o perfume cheira banheiro mas cheiroso cheiroso né caramba eu morar junto com ele quanto tempo eu morei com o idilson acho que dois anos né nosso tempão tempo ele gostava da noite mesmo é disso aí um pouquinho ele sair um pouquinho e você ficava em casa eu ficava em casa foi até engraçado né aí quando ele foi vendido né ele foi vendido ele foi para o meu macaco no caso ele me chama macaco só fica no meu apartamento aí fica tranquilo entendeu só paga o condomínio apartamento é meu mesmo tá tudo imobiliado se quer mudar para o meu quarto pode mudar para o meu quarto aí que da hora cuida aí falei beleza então aí passou um tempo eu fui vendido também e tentava falar com ele se não conseguia aí por exemplo eu peguei todos os móveis da casa dele chuteira que tinha lá tudo eu coloquei numa caminhãozinho ele veio para minha cidade distribuir para amigo para parente aí passou um passo um tempo aí disso me liga marazinho tô no brasil e passar o natal aqui algumas coisas no apartamento falei vai lá a chave tá na portaria nem me liguei né aí me liga marazinho o que aconteceu aqui que o apartamento tá tudo pelado eu pensei que você não vinha mais eu peguei os móveis dei tudo negócio tá ganhando dinheiro você compra de novo e ele ficou bravo ficou muito bravo ele fala ele ficou muito bravo só que ele é tão bonzinho mano que o cara falou assim tá bom vou comprar outro não tem como não vai ficar bravo muito tempo mas só que por exemplo aí é um cara que me me ajudou muito né no palmeiras assim né E aí na época que lançar o telefone era o motorola motorola aquele tijolão né ele que abriu as antenas aí você amar vou te dar um telefone beleza obrigado né só que tá aqui o cpf os caras da teléfono celular é a teléfono acho que nem existe mais tem não acho que não até esse celular vai te ligar você passa os dados meu para ir para para ele para ativar a linha né que a a linha vai ficar de ativada beleza tô indo para o trem toca o telefone o número desconhecido que não tinha ainda ninguém que sabia que tinha esse número alô de onde tá falando aqui é do telefone dedilcio a ferreira assim desde Silva Ferreira só que ele não tá aqui não a gente precisa é conferir alguns dados dele tem o cpf dele tinha me deixado você pega cpf tal 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 rg tal 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 você tá escutando bem tô escutando tal dá para você falar alô eu alô 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 a sopa eu era outro cara da da linha pegando os caras é agora vai na torneira aí abre e bota o telefone embaixo depois sai vai o telefone vai morrer afogado né olha os caras os caras te zoaram os caras me zoaram bastante